E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Viano, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, galera, estamos aqui, rapaziada, pra abrir as recompensas do Squad Battles, né? Mais uma semaninha. Toda segunda-feira é dia de abrir as recompensas aqui do Squad Battles no canal. Hoje temos mais uma vez a minha conta e também a conta do meu pai. Meu pai ficou pela primeira vez Elite e a primeira conta dele, a primeira conta do vídeo, na realidade, vai ser a conta dele, né? Tá aí o time dele, ó. Elenco, tá aí o time dele e vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Então, loja, para loja, estamos aí com os Tots da Bundesliga, né? Eu, por enquanto, não tirei nenhum e talvez, né? Espero que... Espero não. O mais provável é que eu não tire, mas nada é questão de probabilidade aqui no FUT20, né? Então, vamos lá. Temos três paquizinhos, são dois, dois e três e um mega pacote. Eu vou abrir um, dois e três, um mega pacote e depois o outro, dois e três, beleza? Meu pai ficou Elite 3 e eu fiquei Elite 1, beleza? Eu acho, né? Espero. Nada. Não é possível também, né? Eu acho que sim. Quase certeza. Beleza, primeiro packzinho do Squad Battles. Vamos ver o que que é. É devagar, não é o all-cout. É apenas plaquinha, é holandês, é Michel Wijnaldon. Não é o De Jong. De Jong. Saiu o Tots, né? E agora vem no pack. É sempre assim, né? Óbvio que se tivesse Tots, não iria vir. Veio o De Jong, que ele já tem, né? O Romagnoli, Matite, o Jackson Martínez, Zabaleta, Cavaleiro, Xará, que é Xará, do Xará, né? Irmão do Xará, que era do Gal. Foi jogar no Portland Timbers junto com o irmão dele, o Diego Xará. O Regazzi, também o Claudio Falcão. O De Jong ainda tá valendo alguma coisinha, né, mano? Uns 10, 15 mil. Pelo menos isso, beleza. Tranquilo, já manda pra lista. Mega pacotinho, rapaziada, vamos lá. É o segundo pack aqui da noite. Agora sim, da noite, né? É, vamos ver. Mega pacote é devagar. Não é o all-cout de mais uma vez. É plaquinha, é francês, é PD, é o Tovan. É o Tovan do Olympique de Marseille, over 83. Ó, junto aí com ele vem mais um 83, né? O PP, o Milho Vojewicz, Corona. Bicha, aqui não. Aqui não. Pozuello, Keter, Calvert-Lewin, nosso modo carreira, né? Então, vamos lá pro clube que são muitos itens e kicksell no resto. Rapaziada, o último packzinho aqui da noite, né? Aqui da conta do meu pai, na realidade. E é mais um 12-3. Um pack muito bom aí. Já foi melhor, claro, mas é muito bom o pack. Foi devagar mais uma vez. Não é o all-cout mais uma vez. E mais uma vez, é plaquinha. É croata, é atacante ou cramarite? Sim, agora o Mando do Cristiano não tá mais no FIFA, né? Então, é o menino cramarite mesmo. O jogador Hoffenheim croata, over 83. Junto com ele, veio também o Magnetarian, o Lindelof, Gregorich, Ashley Young. E mais alguns craques da bola. Alguns monstros aqui. Jogadores craques de verdade. Beleza? Esse aqui é o time dele. Boa hora pra minha conta. Valeu, pai. Boa. Parabéns pro teu ficador de 3 aí. E vamos que vamos. Rapaziada, enfim, estamos na minha conta, né? Acabei a Weekend League na sexta-feira. Como vocês sabem, eu jogo a Weekend League toda na sexta, né? E se você... Aliás, me segue nas minhas redes sociais, Twitter e Instagram. No Instagram, se você me seguir, comenta lá. Na verdade, me manda uma mensagem, né? Que eu te coloco lá nos Melhores Amigos. Beleza? Então, lá onde eu mostro tudo. O que eu faço no FIFA. Coisa sobre o canal também. Ó, fiquei Elite 2, mano. Caiu. Aí não. Aí não. Eram 2 mega pacotes raros e 15 mil também. Ó, vou abrir esse peckzinho aqui, rapaziada. Ó. Vou abrir sem o RB. Peckzinho, mega pacote, rapaziada. Sem o RB. Vamos ver, rapaziada. Vamos ver. Chega de falar, rapaziada, também, né? É devagar. É azul. É tots, né? É alemão. Zagueiro. Do gols e a torta. Matos Rúmels. Matos Rúmels. Vem puxando aqui. Vem comigo. Puxa. Puxa. Sem o RB, ele puxa mesmo. Ele puxa mesmo. 96 de overall pro Matos Rúmels. Meu Deus. Nossa. Matos Rúmels. Impressionante, mano. Veio, mano, junto com ele ninguém, né, Zé? Ele vale quanto? Nossa, cara, salvou demais. Salvou demais, mano. Não tenho nem palavras pra falar isso, mano. Pra representar isso, mano. 150 mil pra mim é uma coisa maravilhosa. Uma coisa... Puts, nem sei o que falar. Nem, mano. Cê é louco. Matos Rúmels. Mais uma semana, né? Tirei o Ramo da Lá semana passada. Tô olhando pra cá. Em vez de olhar pra cá. Pra cá é pra câmera, né? Aqui eu me vejo. Então, mudar esse costume de novo, né? Então, mano, eu tirei o Ramo da Lá semana passada. 9x2. Que era o segundo melhor da Bundesliga. O Rúmels, não sei qual que é. Deve ser o... Sei lá. 9x6? Deve ser... Deve estar no top 5, né? Mano, boa. Boa demais, velho. Boa demais. E a minha conta, eu acho que semana passada foi a segunda também. A primeira pra tirar a Zeke e tal. E a segunda pra vir os caras e ver mais uma vez o Matos Rúmels. Agora temos o 12x3, eu abri também. E depois mais um mega pacote. Ah, valeu. Da hora. Matos Rúmels. 150 mil pra mim é muita coisa, ó. Nem vem nada aqui agora nesse pack. Eu que joguei a Wiken League, mano. Finalizei com os pratas. E vou continuar com os pratas. Porque com os pratas que eu consigo jogar, né? Quando eu montei o ouro, não consigo jogar, não dá. Os pratas é que mandam no meu clube. Rapaziada, vamos lá. Uma mega pacote. O último mega pacote. O último pacote também da noite, né? E da hora. Da hora, mano. 9x6 de overall pro Matos Rúmels. Foi devagar mais uma vez. Só que dessa vez foi o walkout. E a azul também, né? É devagar. Não é walkout. Beleza. Tranquilo. Plaquinha, francês, volante. Seria ele. O Matuidi. Blaze, Matuidi. 8x5 de overall. Também um overall bom, né? Pra tá vendendo, pra tá segurando, pra tá vendendo na sequência dos dias aí. Bom, mais um 8x5. Da hora, da hora. Também veio o Nessa, né? Veio um Icon. E Enzoz, Jorge Molina, Paulo Lopes. Outro 3. Beleza, rapaziada. Beleza. Da hora. Da hora mesmo. Eu que não tenho coins nunca, né? Tenho ao todo 20 mil no meu clube. Tinha, na verdade. Tô com 7 ali. Por causa que eu tô fazendo aquele método pack de bronze, né? E, ó. O Matuidi tá 10 mil. Já vamos subir também. E o Iago Aspas tá quanto? Tá o garoto? Tá mais ou menos uns 8 mil. Beleza pro Iago Aspas. Tranquilo, rapaziada. Tranquilo. Beleza. Da hora, da hora. Valeu, hein? Dessa vez eu gostei de verdade. Poderia ser outro alemão? Eu não vou nem falar que poderia, né? Mesmo que pudesse ser outro alemão. Porém, mano. 96 de overall. Matos Rúmels. Um dos melhores jogueiros da década. Então, mano. Muito bom mesmo. Tá ótimo pra mim, né? Então, é isso aí. Abri as recompensas do meu pai e também as minhas, né? Elite 3 e Elite 2. O Elite 2 saiu ganhando aqui nesse vídeo, né? Bom, me segue nas redes sociais. Tu me tem no Instagram aqui embaixo também na tela. Deixa o like, se inscreve no meu canal. Ativa o sininho que é muito importante. E é isso aí, rapaziada. É isso aí. É isso. Se você jogou e... Comenta o que você ficou e o que você tirou também. Beleza? É isso aí. Eu ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Fui, galera. Sem o RB, hein? Sem o RB, deu sorte. Até mais!